Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar bloqueando o shape com o pin, tá? Você bloquear o seu shape aí com uma senha pin. Bom, pra estar fazendo isso, é bem simples, tá pessoal? Você vai vir aí nas suas configurações, tá? Vindo aqui nas suas configurações, você vai descer até a opçãozinha aqui de segurança e privacidade, tá? Aqui em segurança e privacidade, você vai descer até mais opções de segurança. Tem aqui, ó, mais opções de segurança, vai estar clicando e tem aqui segurança do chip. Vai clicar e vai estar ativando. Bom, vai aqui pedir uma senha pin. Ah, mas eu não tenho essa senha pin. Provavelmente, caso você não tenha mudado, vai ser a senha padrão da sua operadora. Qual é a senha padrão da minha operadora? Você vai estar pesquisando na internet, no caso aqui a minha é clara. Eu vou estar utilizando 36. Opa, 36, 36. Essa é a senha padrão do meu chip, tá? Tá clicando em OK e pronto. Vocês viram aí? Aqui já tá. Quando você ativar essa função, eu recomendo você estar alterando o pin aí. Você põe a senha 3636 e depois põe outra senha, tá? Não vou estar fazendo isso. Mas, bom, pessoal, eu recomendo você estar fazendo isso, tá? Bom, até... Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!